Guarda o guarda do outro Fica, não sobe, não sobe Vai nessa aí, suas ativas Isso, isso, isso 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 É a chua mesmo Não tem pressa Valeu, eu sou demais Obrigado. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Boa! Está em casa, meu. Está em casa, viu? Está em casa, meu. Boa. Boa! Tá 2x0 pra você. Fica aí, vamos embora. E o jogo de novo, de novo, certinho, na entrada. Tem que entrar embaixo, ele voltou com a mão direita. Olha o pouquinho, Nilson. Tá fechando mais de água. O pai se consegue, tá fechando mais de água. Vai acreditar, tem a linha de cima, Anibal. A do Caipira, Anibal. Boa! Isso, pegou a calça. A gente tá direito se apegado aí na calça. Boa, Nilson. Não, calma, mais força. Falta o sete, tá dois a zero você, cara. O barulho dele tá solto. O barulho dele tá solto. Ele fechou cagueado de novo. Você tem que correr atrás dele, Nilson. Calma, calma. Vai entrando, Nilson. Vai entrando embaixo, vai. Não deixa ele tirar assim. Deixa o joelho cruzar, Nilson. Tá certo, esqueça a pegada. Deixa o joelho cruzar só. Contrasta a força da perna aí. A sua controla tá pra tua mão direita, a perna dele. Estão tirando o joelho. Aí. Boa, Nilson. Tá em casa, velho. Ajeita aí, ajeita essa perna dele aí, velho. Solta com o seu cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, Nilson. Calma, Nilson. Quer ir pro seu pé, Nilson. Calma, calma. Calma, calma. Bora, Nilson. Tá nascido aí. Tá nascido de novo. Tem que ser essa bola pro lado da cabeça. Não gosta? Volta fazendo. Ele agarra a bola lá dentro da bola. Boa, garoto. Fica aí. Fica aí. Escona a cabeça, Nilson. Escona a cabeça. Solta a lapela. Deixa lá. Ele tá dando a lapela aí. Arra a lapela. Nem você faz, cara. Nem você faz. Fica tranquilo. Aí não vai arrumar nada. Vambora. Tá nascido da lapela aí, pô. Cinco minutos. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Boa. Boa. Vinga, vinga. Vinga, tchau. Vinga, vinga. Vinationsinho. Vinga, vinga, vinga. Vinga. Vinga, e bora. Vinga, rapaz em um palco. Cara, teve oposive, bora. Vinga. Vinga, amigo. Vai, assignmentsinho. Vinga. Passou, hein? Passou, hein? Passou! Fica aí, tá em casa! E aí vai ter que mexer. Ó, ele tá no campo de lado, ó. Fala aí, ó. Nada de papo, nada de... Fica parado, hein? Fica 4, Roberto. 4. Isso, 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 isso. Só calma, prepara pra empurra. Paciência, devagar. Tá boa aí. É outro empato, ó. É outro empato. É outro empato, ó. É outro empato, ó. É outro empato, ó. Tá uma empatada, hein, viu? Pera aí, viu? Tem joelhinho pra depender esse ponto. Esse joelho dele vai poder botar a guarda. Tá bom, ó. 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 Devagar, né? A gente foi para ele levantar de volta, não. Deixa eu levantar de volta. Pega essa perna aí e põe pra ele. Não, 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 não! Põe nada aí! Tira esse joelho da barriga, caralho. Abriu o cotovelo dele e fechei a cabeça. Três minutos. Você tem que rodar para correr a volta com ele, pessoal. Entra o gancho do cotovelo dele, pessoal. Entra o gancho do cotovelo dele, pessoal. Tira todo espaço. Nada mexido, tira todo espaço. Tira o gancho do cotovelo. Vai rodando. Tira a cabeça e sai esquerda. Tira a cabeça e sai esquerda. Boa! Passa a cabeça, passa a cabeça agora. 5x2, falta 2x1. Aí, passa tudo. Vamos embora, vamos embora. Vamos recorrer, vamos recorrer. Boa, garoto. Agora está em casa. 2x1. Vamos recorrer. Falta 2x1. 2x1. Agora não passa. Vamos recorrer. Bora, bora. Bora, bora. Vai. Bora, bora. Vamos recorrer. Vamos recorrer. Bora, bora. Poucarem. Vamos lá. 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 Vamos lá.